Hoje também é um dia que a gente fala de me chama que eu vou aqui no Balanço Geral, tá? E o problema onde fomos verificar de perto é na zona oeste de Joinville. A falta de iluminação pública, além de pavimentação e calçadas em uma rua do Vila Nova, traz transtornos, viu, e medo até aos moradores. Estivemos lá para conferir a situação e, claro, cobrar uma resposta do poder público. Esse é mais um me chama que eu vou aqui no bairro Vila Nova. Essa é a rua Tereza Wegener. Para quem não se localiza, a gente ajuda a localizar. Ela é uma rua que dá direto, ela sai aqui, um elo, importante, a BR-101 e também ao bairro. A gente está aqui com a Jéssica porque ela nos chamou, acionou o quadro, porque tem duas preocupações. Primeira delas, vou perguntar agora para a Jéssica que é a situação. A rua não é pavimentada e não tem calçada. O dia a dia é complicado? Bastante. Eu trabalho de manhã e à tarde. Aí, no final da tarde, eu saio para fazer as entregas em horário de pico. É horrível porque os carros não respeitam. Esses dias eu estava saindo para fazer uma entrega e o carro simplesmente me lamou todo. E, assim, com criança que eu saio com a minha filha fazer a entrega, então é bem complicado. Porque, infelizmente, os carros não respeitam. A gente já pediu ajuda para a questão do mato ou fazer até uma calçada para a gente que anda a pé. Mas, nem o retorno. A gente até vê os sinais que passam, a patroa, enfim, para esse cuidado da rua. Isso acontece. Mas a reclamação, ela vai além disso? Vai. Tem a iluminação, né? Que, como é desde lá de baixo, subindo, simplesmente tem um poste aqui, esse aqui e o outro. Porque bem na subida mesmo, como eu saio final da tarde, já cai a noite, a iluminação é horrível. Porque é totalmente escuro com criança. Se o carro vem, sai desgovernado ali da BR, ali em velocidade de alta, às vezes é perigoso. A gente está aqui durante o dia, mas a Jéssica gravou e mandou. A gente vai, inclusive, conversando agora e as imagens vão começar a passar. De noite. O vídeo até, inclusive, é uma hora que você está sem a lanterna, outra hora com a lanterna. O marido está junto, porque dá medo passar sozinha, né? Dá medo, porque a gente nunca soube de assalto aqui, mas é perigoso, né? É bem perigoso, porque tanto por causa de carro, né? Já teve uma vez que teve um carro que se perdeu na curva, que o rapaz, pelo jeito, estava meio bêbado e ele quase bateu na gente. Ou seja, iluminação pública está há muito tempo assim? Olha, faz algum tempo já. Já meses, bem mais de meses, anos já. Porque desde que eu moro aqui até agora, nunca vi mudança nenhuma aqui na rua. Nada de iluminação? Não, nada. E quando o poste funciona, né? Então, tá aí. Iluminação pública e essas condições para uma melhor trafegabilidade, pessoal que está a pé, bicicleta, poder passar aqui pela via, que em horários de pico tem bastante movimento? Bastante, bastante mesmo. Tá aí. Dois assuntos que nós aqui com o quadro Me Chama Que Eu Vou, vamos agora atrás das respostas. E elas vieram, viu? De acordo com a Prefeitura, não há exigência de execução de calçadas em ruas não pavimentadas. Isso já é até algo sagrado já há muito tempo, né? E a gente reforça, claro, aqui. Até o momento, aí não existe programação de pavimentação da rua Tereza Wegener no bairro Vila Nova, que poderia vir ajudar essas calçadas. No entanto, caso haja consentimento entre todos os moradores, é possível incluir a rua no programa de pavimentação comunitária. Funciona assim. Se houver interesse, vai um representante da comunidade da rua, pode comparecer na Unidade Regional de Obras Oeste, para obter a tabela de informações e a pré-adesões também para a pavimentação comunitária. Em relação à iluminação, a equipe da C-Infra realizou no dia 2 de abril, manutenção de dois pontos de iluminação, com troca de lâmpada, de reator e de conector. A equipe vai fazer uma nova visita ao local, então, tá? Para verificar outras manutenções que precisam ser realizadas.